O touro é um animal que nasceu para ser touro e água. Não temos a culpa. Quando agarramos no barrete, touro é meu e é pouco calhado. Isto já veio dos tempos bíblicos. Havia a tradição da morte do touro. Simplesinho em matar. Foi para mim um grande orgulho. Os tourejos são os melhores amigos dos animais. Concorda comigo? É o mesmo que dizer que os pedófilos são os melhores amigos das crianças. E eu, como geneticamente bravo, sente-se que é respeitado ao sermo ordinário. E aí Se inscreva no canal O BPC acompanhou Angola na sua história Chegou o momento de darmos o próximo passo Estamos aqui para te dizer que mudamos Que nos modernizamos a pensar em ti em particular E em ti, a empresa Sim, mudamos Mas continuamos ligados a ti À tua empresa Ao nosso país Por esta Angola que amamos BPC O seu banco de sempre Vamos lá, tem a rotina Três minutinhos, só qualidade Só qualidade E abre a boca, não tem medo Bora Isso, controle E falar O melhor trabalhador que tem que falar São vocês Mais, mais, mais Mais, mais, caravola Caravola Ok, bora Tranquilizar, ocupar o espaço E pegar O que é isso? Isso Eu não sei morir 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 Eu não sei morir